Boa noite, caras colegas, tudo bem? E aí, voltei, tá? Hoje eu quero mostrar pra vocês um laçozinho muito simples pra iniciante, não é difícil de fazer, tá? Ah, nem sei se já fizeram o vídeo, mas eu vou fazer também aqui, tá entendendo por que eu vou trabalhar em cima de peças de recém-nascido, porque as pessoas estão me pedindo, ainda mais agora pra final de ano, né? Muita mulher grávida, né, gente? Vamos ser sincera. Então, vou tá trabalhando com esses lacinhos aqui, ó, ele é muito fofinho, tá vendo? Eu trabalho com a minha etiquetinha, meia de seda pra recém-nascido mesmo, vai de recém-nascido até um cabeção, tá? Então, quer dizer, você pode investir porque é uma coisa que vai ficar por muito, muito tempo, entendeu? Guardadinho pro seu bebezinho. Então, essa daqui eu fiz tudo com fita dupla, fita dupla, fita dupla, vou botar aqui, e essa, tô te dando a opção também de só tá fazendo com uma fitinha só, pra quê? Pra economizar também, tá? Uma peça daqui, gente, eu posso cobrar ela R$12,00, e essa daqui eu posso cobrar R$10,00, por aí, entendeu? Aí você que sabe o teu local aí, tá? Porque é uma pecinha muito fofa, tá? Vamos trabalhar com a fita de número 5, é de 25mm, de 25 a 22mm, 25mm, tá? Vamos precisar de 4 pedaços, ó, 4 pedaços de 20cm, tá? Essa fitinha aqui é fina, não é a número 9 não, é a número 5, tá? Então, vamos fazer o seguinte, a gente já começa como? Selando todas as pontinhas, assim, ó, sela tudo, tá, gente? Sela as duas, tá? É, de as duas, sela as 4, sendo que cola, sela de 2 em 2, selando todas elas, seladinho aqui, ó, tá? Com o esquelinhozinho do xing-ling, a gente vai pegar, vamos dobrar a fita ao meio, sem amassar, e vamos fazer o quê? Uma marcação, meu alfinete é grande, tá? Porque eu gosto de coisa grande, então, eu só vou fazer isso aqui, ó, tá vendo? Tá? Essa daqui é o mesmo esquema, você dobra, assim, não tem mistério, tá? Aí, se ele encaixar aqui, tudo bem, vai, isso, ó, tá vendo? Então, eu quero sempre o meu alfinete pra baixo, tá? Assim, ó, porque eu vou trabalhar com ele assim, mas antes disso, vamos o quê? Fazer a marcação nas quatro pontas, tá? Porque a gente precisa dessa marcação aqui, então, você vai ter que fazer nas quatro. Feita a marcação nas quatro, tá? Tem outra coisa também que eu quero tá mostrando pra vocês, ó, tirei já do da parada. Então, como o alfinete vai ficar para baixo, virado pra mim, no caso, virado pra você, tá? Também, porque você vai tá na mesma posição que eu, tá? Eu vou precisar trabalhar com ele pra baixo, porém, a gente vai fazer aqui, ó. Tem as marcações, eu vou fazer esse encaixe aqui, ó, tá vendo? A marcação aqui, aqui eu vou fazer isso aqui, mas pra me auxiliar, pra não escorregar a fita, eu vou botar um pouquinho de pega mil, ó, eu boto, não boto embaixo não, boto aqui em cima, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, alfinete pra baixo, pega mil e faço isso aqui, ó. Pra que, Janaina? Pra não escorregar, mas eu não posso botar onde eu vou costurar, porque senão fica duro. Eu também gosto de coisa dura, mas na fita não, tá? Aqui, no caso, se entrar uma costura, não vai ficar legal. Lembrando que é feito com a fita número cinco, ó, vou fazer isso aqui, então, vou pegar, pega mil, ai, nossa, tá escorrendo muito, ó, um pouco, né, ó, alfinete pra baixo, faço isso aqui, pego um outro alfinete, só pra deixar secar, que isso aqui também secar rápido, né? Vai, encaixa, 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 tá vendo? Ih, tem uns alfinetes que tem uma cabeça, meu Deus do céu, pronto, elas vão ficar assim, fecha, só pega mil, já deixei pronto, já eu vou trabalhar com a micromanta, porque a micromanta é uma micromanta, ela é delicada, então, pra qualquer laço, ela fica perfeita. Eu já mostrei pra vocês o laço grandão feito com isso aqui, tá? Agora eu tô fazendo só o pequenininho básico pro recém-nascido. Deixa aqui secando, eu tenho um pedacinho de meia de seda, tá vendo? É o que eu vou usar. Porém, deixa eu tirar só, deixa eu ver quanto eu vou tirar aqui dessa meia de seda, vou tirar 10 centímetros aqui, ó, marquei 10 centímetros, ó, já deixo já preparadinha, pronto, e vou esticar a pecinha. Ó, meto ele o dedo e puxo. Gente, pode puxar sem medo, tá? Olha, ela fica assim, ó, bem miudinha. E agora com calor, né, no caso, melhor ainda, né? Porque não vai esquentar a moringa da criança. Pronto, feito isso, agora vamos lá o que interessa. Você vai pegar a pecinha aqui, você está vendo que tá marcado, né, as duas marcações, tá? Eu vou só fazer isso aqui, ó, vou puxar, ó, vou puxar lá pra trás, e vou fazer isso aqui, ó, vou botar estas marcações, tá? Esse alfinete vai ter que ficar entre essas duas marcaçõezinhas aqui, ó. Fazendo isso, eu já vou costurar logo, quando eu achar minha agulha. Bom, lembrando que os pontos é muito importante na hora de tá fechando a peça, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter que entrar com oito pontinhos, número par, pelo amor de Deus, número ímpar, não vai fazer isso, que não vai dar. Número par, tá bom? De cima pra baixo. De cima pra baixo, por que que eu tô falando de cima pra baixo? Porque essa parte aqui é a minha parte de cima do laço, tá? Então, vamos dar uma enfiada aqui, ó, um, dois, três, quatro, 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 cinco, seis, sete, oito, ó. Então, quer dizer, ó, tá vendo aqui, eu já não entro mais, não tem problema que não vai me prejudicar em nada, tá? Lembrando que olha os meus pontinhos, são pequenos pra poder entrar, tá? Nessas, nessas, é, nessas fitas aqui, ó, só nessas fitas aqui, tá bom? Tá bom, tudo bom, tudo bom. Aí você vai puxar, daqui você já vê como é que ele vai pegando o formato, ó, pega com todo amor e carinho, tá vendo? É muito delicado, ainda mais que é pra bebezinho pequeno. Tá? E você, lembrando que você pode fazer com várias cores, né? Feito isso, agora você vai pegar este aqui, mesmo processo, ó, marcação aqui, aqui, o alfinete tem que ficar aqui no meio, né? Ó, pego o alfinete aqui atrás, jogo essa parte para trás, joguei pra trás, direito aqui, deixa eu tirar agora este aqui, porque senão vai me atrapalhar. Boto ele no meio certinho das marcações, tá? E vejo aonde eu quero costurar, então vou costurar daqui pra cá, pra ele fazer o encaixe legal. Então eu faço isso aqui, vamos lá, oito pontinhos, número par, tá? De cima para baixo, dois, começa em cima, termina em cima, deixa eu só endireitar ele aqui, ó, um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, aqui ó, pontinho bem pequenininho, pelo amor de Deus, não vá daquele ponto larguérrimo, entendeu? Que tu vai dar um ponto, vai lá na consistina, porque tem gente que faz assim, faz um ponto miúdo e um ponto enorme. Não, gente, tento fazer tudo do mesmo tamanho pra que a peça não dê errado, tá? Aqui, ó, só nessas partes aqui que eu costuro mesmo. Então, ó, vou puxar, fazendo isso, ó, tá vendo? Ele já vai, já dá pra ver que vai fazer o encaixe, né? Ó, puxo aqui, ó. Ah, laço pra iniciante, eu não vou nem dar nome pra esse laço, vai ser laço pra iniciante 07 ou 08, tem que ver aqui, ó. Ah, laço pra iniciante mesmo, tá entendendo? Porque você que é iniciante, quando a gente procura no Google, aqui ó, vou amarrar, tá? Ó, vou fazer um, vou dar uma puxadinha, não vou puxar muito não. Pra você que é iniciante, vocês às vezes fazem o que nem eu fazia antigamente, peças para iniciante, como forrar bico de pato, como forrar tiara, é assim que a gente procura, não é isso? Então, vou botando a peça pra iniciante, entendeu? Então, não é só esse laço que tem nos meus vídeos, tem outros também. E aí vai aparecer uma porrada, aí você escolhe qual que você quer fazer, tá? Tá vendo? Ficou essa mini hemorroida aqui, pequena mesmo, ó, não soltei a linha, vou só fazer isso aqui, ó, vou dar uns pontinhos. Ah, não é hemorroida não, parece uma hemorroida, mas tá mais pra uma cesariana, né? Aí você faz um ponto de cesariana, ó, não precisa danificar a peça, pegue a peça com amor e carinho, pra que no final ela fique muito bonitinha, ó. Peraí, vamos arrumar a linha também, que a linha de vez em quando ela tem vida própria, tá? No caso, essa linha aqui é ótima. Ó, meu último pontinho aqui. Pronto. Ai, não balança não com o meu povo, tem lá bilhentite. Ó, pronto, já fiz isso aqui, tirei aquela coisa, fiz a costura da cesárea, né? Quem já fez cesariana, amiga, já sabe. Eu já passei pro parto normal e cesariana, então eu posso falar, cesariana é horrível, tá? Então, olha como é que ele fica bonitinho. Agora, se você quiser fazer um spikezinho, também pode. Se você for fazer um spike, né, um spike, vocês sabem o que que é, né, gente? É isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Spike são essas partes aqui, tá? Essas três perninhas. Eu acho que dá pra fazer spike até de dois, mas eu acho que de três fica melhor, tá? Aí você pode estar utilizando, deixa eu ver, nove centímetros. Aí você corta três pedaços de nove centímetros. Mas como eu quero trabalhar em cima de um laço com preço baixo, tá? Eu não vou ficar inventando ideia, não, tá bom? Aqui, ó, pega a minha de seda, ó, deixa eu ver se já esquentou minha cola. Esquentou, ó, cola quente, bota ela certinha aqui, aperto. Aí eu venho com a fitinha de dez milímetros, não, só de sacanagem, olha só, ó, ó, dez milímetros, tá? Ó, ó, não, é assim, dez milímetros, aí ele vai me xingar lá. Trabalho com linha de pipa, trabalho com tesoura, trabalho com isqueiro, trabalho com alfinete. E, Janaína, para de sacanagem, Janaína. Janaína, é muito tempo sem ver vocês. Aí eu boto um pouquinho de cola quente, seguro aqui atrás. E vou dar duas voltinhas. No caso, eu vou dar duas voltinhas. Porque eu tô afim mesmo, sabe, de dar duas voltinhas. Se você quiser, pode dar só uma. Mas pra ele ficar mais durinho, eu vou dar duas. Se Leonardo dá vinte, por que é que eu não posso dar duas? Se Leonardo dá vinte, por que é que eu não posso dar duas? Duas voltinhas. Ó, encerrei aqui. Um pouquinho de foguinho, que não mata. Ó, um pouquinho de cola quente. Deixa eu tirar essas bagaça daqui, ó. Pronto, tem um lacinho bem dizer pronto, tá? Só arrumar aqui, ó. Na hora que a gente vai virar a fita, acaba enrolando o treco. Pego a micromanta. Já tirou o meu carregamento de micromanta, tá pra chegar. São várias micromantas agora pro final do ano, ó. Taco de cola quente. Alô, Edma Oliveira, da Articoloja.com.br. Tô sabendo que a tua chinesinha tá fazendo sucesso, amiga. Ó, dando voltinha. Tem gente que taca cola, né? Não taco não pra não ficar bruto. De bruta já basta eu, amiga. Minha peça não pode estar bruta, não, tá? Ela tá aqui, tem que tá mimosinha. Cortei, veja onde eu quero. Ó, ela vai vir aqui. Taco de cola quente. Sem medo de ser feliz. Já é de uma vez, essa pistola aí, ó. Pronto. Vamos dar uma... Um tapa no visual nessa peça. Aqui, ó. Pego a minha... Minha etiqueta. Deixa eu cortar aqui. Que essa daqui é um pouquinho grande. Eu prefiro ela sem desenho, sem nada, sabe? Só... É... Só o Janaína e Nago... Não, o Janaína e Nago Sabe, não. Só, ó. Moça, bolita, quis. Eu gosto dela assim. Simples, básica, entendeu? Nada de muita... Muita sacanagem. Ó. Taco de cola quente. A gente quer ter resinada. Da arte da Angela, tá? Peraí, ó. Passa isso aqui. Ai, meu Deus. Pronto. Passa isso aqui. Pronto. Temos uma pecinha. Deixa eu tirar daqui pra dar um... Só pra vocês verem melhor. Ai, fica agarrando cola nos meus dedos. Me dá um nervoso. Me dá vontade de tirar tudo. Daqui a pouco eu paro o vídeo pra tirar a cola. Ai, agora a questão de arrumar o laço. Tô pensando em fazer o laço Felipe Neto tamanho pequeno, tá? É o laço exótico, né? Tamanho pequenininho. Também só pra deixar salvo pra vocês mesmo. Que me acompanha, tá? Com certeza já devem ter feito o laço. Então, spray de cabelo aspa, tá? Fixador de penteado. Eu gosto muito de passar isso nas minhas peças. A durabilidade é muito boa, tá? Ó, agora ele tá molhadinho. Porém, ó, fica muito bonitinho. Um laço, botando uma etiqueta, tu fala que é um laço de loja, né, filha? Então, meus amores, aqui está, ó. Esse aqui já tá sequinho, tá? E além disso, ele fica cheiroso. Qualquer coisa, ó. Pode também tá usando perfume de cabelo. De perfume de laço, né? Na pecinha. Que eu não preciso, não. Tá? E é o que eu falei. Vocês podem estar fazendo com duas, aliás, quatro, né? Quatro, quatro, quatro fitas de trinta centímetros. Essa daqui tem até mais, tá? Essa daqui tem trinta e um. Quatro fitas de trinta centímetros. Ou duas fitas de trinta e um. Que no caso, essa daqui vai sair mais baratinho. Mas enquanto... Na verdade, na verdade, dá pra fazer uns kitzinhos daqui. Sete, cinco kits desses aqui, de uma voltinha só, a trinta e cinco reais. Tá? São laços simples de fazer. Se você prestar atenção, eu tenho certeza que você consegue. Tá? Eu tenho certeza que você consegue fazer. E tá vendendo cinco pecinhas dessa daqui a trinta e cinco reais. E se você quiser vender assim, né, lógico, mais assim, mais encorpadinho, com duas fitinhas. Mas pode estar fazendo com colorida também, que não fica feio. Eu só não fiz com essa, que essa daqui é de vinte e dois milímetros. Essa daqui é de vinte e cinco. Aí ia dar uma diferença. Tá? Mas vocês podem estar fazendo sim. E ganhando seu dinheirinho. Ajudando em casa. Ajudando a quem você quiser. Me ajuda também, amiga. Curtindo o meu vídeo. Deixando o seu like. Compartilhando pras amigas, pras inimigas. Entendeu? Pra aquela tua vizinha xexelenta, fofoqueira. Tá entendendo? E é isso aí, gente. Qualquer coisa, me segue lá no meu Instagram. Janaína Gonçalves MBK. Tá bom? Um grande beijinho, ó. E fui.